Oi gente, bem vindos ao meu canal, bem vindos ao nosso mundo, esse é o NLF TV, a sua casa. Quero dividir com você algo muito bacana que está acontecendo comigo, eu observei e eu quero dividir também contigo. Meu canal é pequeno, estou falando para pessoas também que tem canais pequenos e eu quero dividir com você algo que está sendo falado muito no YouTube. Está todo mundo fazendo vídeos, contando as suas experiências, é sobre os vídeos curtos, os shorts que o YouTube está adaptando, está em fase de adaptação, está em fase de experiência, digamos assim. Então, eu observei algumas coisas, eu vi num vídeo, não lembro quem, mas falava que esses vídeos não somavam nas horas, naquelas 4 mil horas que a gente precisa, mil inscritos e mais de 4 mil horas. Eu vi um vídeo, eu não lembro de quem, gente, que falava que as visualizações desses vídeos curtos não somavam nas 4 mil horas para monetizar. Eu, no meu caso, estou falando da minha experiência, eu observei e esses vídeos, eles somam sim. No meu canal está somando em cima das 4 mil horas que a gente precisa para ter seu canal monetizado. Então, são vídeos curtos, a partir de 15 segundos a 59, não pode passar de 1 minuto. Então, soma numa menor proporção, claro, soma numa menor proporção, porque são vídeos curtos, mas eu observei, acompanhei no meu canal e estão somando sim. Outra coisa, já vi vídeos também falando que esses vídeos não seriam monetizados pelo YouTube. Quando as pessoas assistem o seu vídeo curto no celular, eles não são monetizados mesmo. Mas a partir do momento que são vistos na televisão ou no computador, esses vídeos são monetizados. Eu acompanhei, os meus estão sendo monetizados sim. Eu estou recebendo os meus dólares através das visualizações desses vídeos curtos. Então, na minha experiência, gente, é por isso que eu fiz esse vídeo, vim conversar aqui com vocês. Na minha experiência, está sendo extremamente positiva. Muito, muito, muito positiva. Eu não sei para canais grandes, para canais de piso, mas no meu canal, que é um canal pequeno, eu estou tendo excelentes experiências. Então, vim dividir isso com vocês, faça a experiência. Não deixe de fazer os seus vídeos longos, normais, mas faça os vídeos curtos que você vai ver. Tenho uma resposta extremamente positiva e o meu canal é prova disso. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eles somam, no meu caso, eu percebi, eles estão somando nas 4.000 horas. Eu já tenho essas 4.000 horas, mas eu acompanho o tempo inteiro, comentar o andamento dos vídeos. Lá no YouTube Studio, eu observo a elevação do gráfico de horas. Então, eles estão somando, eles estão sendo monetizados. No meu canal foi show, muito show. Está sendo uma experiência muito boa mesmo. E eu aconselho a você, faça essa experiência. Quero te convidar também, dá uma força aqui, se inscreve no canal, ative o sininho. Nós estamos presentes aqui praticamente todos os dias. E é um grande prazer estar junto contigo. Beleza? Beijo gigante, muita luz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.